Salve galera aí ó, colocando isso filme aqui no Dacio Vamos colocar aqui na porta Isso no garagem 327 aqui, vamos colocar aqui na porta o G5 e na frente vamos colocar G20 Olha lá Garage 327 Aí estamos aí agora, fazendo esse... Primeira coisa que a gente está fazendo no carro aqui, mais pra frente vamos mexer mais Aí vem os outros projetos com ele aqui, vai instalar o som pra nós também, mais pra frente Também eu estou movendo O que que vira? Olha lá Caramba aí, você é doido Salve salve família, capraro na voz E aí galera, beleza? Estou aqui hoje no hospital Albert Einstein novamente São exatas... 13 horas 42 minutos Cheguei aqui era 8h40 da manhã Cheguei aqui, saí hoje com 3 notas fiscais aqui no Albert Einstein Como é que eu vou dar uma desligada no ar aqui? Então, vim pra cá com 3 notas fiscais aqui no hospital Albert Einstein, né? E... mais duas Uma no jardim e uma outra aqui perto Certo? Aí estamos aqui nessa sofrência, aguardando Pra ver se os caras liberam a gente de descarregar, né? Aí vim trocar uma ideia com vocês aí Agora, ontem eu coloquei esse filme no carro, fui lá no Dacio, né? Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição aqui do vídeo E depois vou colocar aqui, ó O nome dele vai aparecer bem aqui pra vocês aí, beleza? Seguinte Como que está os negócios aí? Pandemia Como está o trabalho de vocês aí? Comenta aí pra mim aí Pra gente trocar uma ideia aí depois Nos próximos vídeos eu vou respondendo vocês aí, beleza? Ontem eu coloquei esse filme Coloquei G5 aqui nessa lateral E no para-brisa eu coloquei G20 Só que eu coloquei G20 Acho que isso se chama fotocromático, né? De dentro pra fora aqui você vê bem Né? A noite A noite é complicado enxergar com o G20 normal que eu usava no outro carro, né? Aí com esse fotocromático aqui a gente enxerga melhor Coloquei lá no Dacio Aí O que que vai vir no nosso projeto novo do carro aqui? Vai vir as rodas Nova Vou usar esse Desse carro aqui vai ser 14 Não vai ser 15 igual na outra Fiorino Na quadradinha que eu tinha As 15 da Maré Né? Aqui eu vou usar as 14 Minha Fiat 4x98 furação Certo? Vai ser Isso aí É... Eu vou usar 14 Porque Uma que eu aproveito o pneu que eu já tenho aqui no carro Né? E outra que é motor de cabeça Aí eu tô com o caes passador Vou usar 15 Não digo que Não vai usar 15 futuramente Quem sabe Vamos olhar o desenrolar aí O que mais? Pretendo colocar um som bacaninha Eu tô com um DVD aqui da Bravox Que meu cunhado me arrumou Ele tinha lá Não ia mais usar E ele me deu esses aqui Né? Tô com ele aqui E... Vou montar o somzinho Vou ver se eu coloco uma buzinha na área aí Aí no desenrolar pra frente aí Eu vou falando com vocês direitinho Né? E vendo o que acontece Mas o negócio é... Persistir Né? E montar um projetinho bacana Do jeito que eu gosto aqui Pra quem gosta de mexer com o carro Não tem jeito, né? Esse carro aqui meu Ele é 2016 Ele é 1616, né? Só que ele não tem... Vidro elétrico Ele não tem... Farol de milhas Também vai ser colocado Farol de milhas E o vidro elétrico Lá atrás Essa versão minha Não vem com aquele Break light Que fala, né? Aquela luzinha vermelha lá Eu vou ver se futuramente Consigo conversar com algum funileiro Pra ver se a gente consegue colocar E é isso Tamo junto aí Vamos ver se consegue fazer essas entregas aqui Pra prosseguir pra casa E acompanha aí galera Deixa o likezão aí Quem tá gostando dos vídeos Eu fiquei um pouquinho afastado aí Mas agora tamo voltando aí Mas agora tamo voltando aí Com força total aí Os projetinhos vão ser Colocado em prática Tá bom? Forte abraço Talvez sabadão Tem novidade aí No canal aí Do carro Tamo junto Vou dar um visual aqui Do carro Que eu vou mostrar pra vocês Direitinho Pra vocês verem como que tá O carro tá bacana E É isso Tamo junto Também agora Eu Eu fiz uns adesivos Tô distribuindo pra quem É inscrito no meu canal aí Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui o adesivo E mostrar pra vocês Calma aí Maçou esse aqui Mas ó Tá vendo? Fiz esse adesivinho aqui Da hora Pra galera Tem outro aqui também Tem esse Quem foi escrito aí Vai ganhar os adesivinhos Beleza? Eu vou mandar fazer outros também Vai ter uns bagulho Legal aqui Pra vocês aí Inscritos do canal Galera Compartilha aí Ajuda o canal a crescer Compartilha com os outros Fiorineiros aí Com quem gosta De assistir uns vídeos No YouTube Compartilha aí com eles Ajuda o canal a crescer Aí vamos ver se a gente Consegue até Daqui Eu chamo em julho Julho, agosto, setembro, outubro Vamos ver se até outubro A gente consegue bater Pelo menos uns Seiscentos inscritos Mas vamos pôr a meta De mil, vai Vamos ver se a gente Consegue atingir Uns mil aí E quem veio nesse vídeo aqui Assiste até o final Esse vídeo Tenta assistir os outros aí Pra ajudar também Pra gente chegar aí A quatro mil horas Assistida de vídeo aí Beleza? Forte abraço pra vocês Dá uma olhadinha no carro aí Que bagulho Tá bacana Valeu! Aí família Seguindo mais Tem hoje aqui Oito e quarenta Ainda tô aqui esperando Pra entregar Caramba, tá aí Ó Tão aí Não espera pra poder entregar Aqui esse bagulho Tá ou assim? Pera louco Tio Pelo visto Vamos sair daqui Mais tarde ainda Vou editar o vídeo Vou postar Vou postar Olha lá G20 na frente G20 Foto cromático Eu coloquei lá na Eu coloquei na Na frente Olha aí As cargas Tá tudo aí Baluzinho Zerado Vamos ver Que caramba Não sai daqui Pior que eu tinha Mais duas entregas Que não vai dar Olha lá Desivão do grupo Do canal É isso aí Agora só na Guarda Olha aí Positivo Vou editar o vídeo Aqui Vou postar Pra vocês verem Vou editar aqui Vou postar Pra vocês verem Aqui Como é a situação Vamos ver Ó Tá no carro aqui Aí Vamos ver Vamos ver Que horas Que nós vamos sair Dessa situação Aqui Cê tá doido Ligando a terninha Do Aranha aqui Pretendo sair daqui Hoje Dentro desse hospital Aqui Mas tá hoje Tem um motoca Ali na frente Ó Ele já saiu Voltou Saiu Voltou de novo E continua aqui Ainda Sai louco Mas é isso Bom Enfim Vamos aguardar Mais um pouco Valeu Tamo juntão aí Se inscrever aí Galera Valeu Tchau 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 Tchau